Tá brincando comigo não, né? Vívia! Salve, salve galera! Então, gente, vou te falar a Vitória. Pra quem sabe eu comecei a correr na rua, né? Porque eu quero emagrecer. E ela não vai comigo. Ela nunca foi comigo. E ontem eu tava passando muito mal, gente. Então eu vou fingir que eu tô tendo uma convulsão. Eu vou chegar, eu vou deitar do lado dela e vou começar a me bater na cama, entendeu? Pra quem sabe eu já tive duas convulsões real. E ela fica muito preocupada quando isso acontece. Então, eu vejo que eu tô tendo uma convulsão, gente. E eu espero que dê certo, né, mano? Vamos ver a reação dela. E é isso, gente. Deixa seu like, se inscrever no canal, ativa o sininho e vão no canal parceiro que vai estar aqui embaixo na descrição. Na Scarlet, gente. E aí Tá bom? Tá passando mal. Não sei. E no peito. Nossa, tá machucando. Amor, fala! Amor! Amor! Fala comigo! Amor, não faz isso, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus! Eu vou ligar pra sua mãe, velho! Tá brincando comigo não, velho! Libra! Libra! Meu Deus! Mas tá com uma pegando! Amor, pelo amor de Deus, velho! Para! Vira! Vira! Libra! Libra, sério, velho! Vira, velho! Meu Deus, pelo amor de Deus! Tô tremendo! Se for brincadeira, eu vou te matar, velho! Eu vou te matar! Amor! 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 Amor, pra que que eu tô comendo que a pessoa tem que o telefone, velho! Libra! 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 Meu Deus, velho! Tô com uma não atende o telefone, velho! Amor! Amor! Liga! L enquadera pra que o telefone Влад pra você ia usar? Boa! Vou te matar! ờ! T общем horas, moleque! Gostbi! Acho que você use uma procura de pratica pra você, filha! Desgraça. 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 Ai, meu Deus, eu tô fazendo mal, meu cabelo. Amor? Amor, o que que foi? Olha pra mim. Eu não gostei da brincadeira, eu não gostei. Você não sabe quando eu tô, como eu tô por dentro, velho. Amor, você é maluca, você não pode fazer essas coisas comigo não, cara. Eu não sei nem como reagir. Eu mando ele em casa. E eu passo mal junto. E eu faço o que? Morre. Mais duas juntas. Saiu nenhuma lágrima. Lágrima? Que lágrima? Que lágrima? Cara, eu tô me tremendo toda, velho. Eu tô me tremendo toda. Tu não foi correr não, é? Fui. Não deixa da moral, velho. Eu não vou nem editar esse vídeo, eu tô muito chateada. Eu não gostei da brincadeira. Você vai editar sim. Eu não gostei da brincadeira. Você vai editar sim. Eu não gostei da brincadeira. Não gostei. Eu não faço esse tipo de brincadeira com você com doença, não. Não faço. Pede like aí que tu quer. Não vou pedir... Olha a boca. Vou jogar... Palhaçada. Vou jogar minha mente de filé em tu. Palhaçada. Então eu fiquei louca, velho. E o Flamengo já falou que não pode mexer, né? Tem que só esperar. Tu irmã, sei lá. Para. É nóis, gente. Deixa o seu like, se inscreva no canal. E vai lá no canal parceiro. Tá aí na descrição. Beleza. Uh, 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 uh